Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho do interior, de poucas palavras, eita, acho que essa é a mulher dos sonhos, que essas mulheres tudo fala mesmo, e essa aqui é calada, acho que eu ganhei na loteira, deixa eu ver se ela vai curtir também, eu curti, eita, meu Deus do céu, deixa eu falar logo com ela aqui, pra modo de marcar, oi, minha passagem, pode me ver amanhã? Posso? Eita, meu Deus do céu, que é dessa vez que eu vou desencalhar e te vejo, oi. Eita, meu Deus do céu, oi, meu Deus do céu, oi, meu Deus do céu, oi, oi, com quem que Olha, eu vou estar cedinha em nove horas da manhã, tá bom? Na sua casa, aí eu vou conhecer você pessoalmente, passarinho aí. O filho que tá falando aí, hein? Meu Deus do céu, quase... Meu Deus do céu, minha... Por que a gente tá falando, João? Não interessa, o que você quer, Santinha? Olha, dessa da noite, você podia estar dormindo? Ai, esse negócio tá muito estranho. Eu tava querendo dormir, mas com essa terninha, eu acordei. Queria saber, que gracinha é essa? Ah, nada demais não, o que você quer? Ai, sabe o que eu quero? Eu tô sabendo que tu recebeu o dinheirinho do Sucuri, que ele te paga por mês. Claro, eu sou um profissional, muito profissional. E trabalho direito, sou uma muito trabalhadora. Pois é, meu trabalhador. Eu tô precisando desse dinheirinho pra fazer meu cabelo, olha só. Como é que tá meu cabelo já? Tudo piado, sabe? Tô fazendo minha celulagem. Tu sabe, tu sempre me dá. E aí, se tu me dá esse dinheiro, aí a gente vai fazer aquele negócio que a gente sempre faz. É, eu sei que você já faz mais de três meses que você me enrola. Toda vez eu dou dinheiro pra você, eu digo, vamos dar uma namuriscadinha. Você fala, eu tô com dor de cabeça. Aí quando eu vou no outro dia, ai, eu tô com o TPM. Aí quando eu vou no outro dia, você diz, ai, eu tô com meus pais, você já matou sua família quase inteira, nunca tu sai com eu. Ô, você quer saber? Eu tô falando é com a mulher que nas internet, vou falar logo a verdade pra você. Ah, é? Você não vai me dar dinheiro? Não, não quer. Agora é pra eu sair com essa minha nova putrovia que eu arranjei. Pois toma cuidado com essa mulher de internet, porque o que tu vê aqui, ó, vê aqui, 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 ó, é tudo original, tá? E essa mulher de internet é só foto, é só fachada. Tu vê aqui bonitinha na foto, quando chegar perto, meu filho, é o tremopu. Eu não me importo com boniteza, não. Pode ser gordinha, magre, ceba, do jeito que for. Mas pelo menos me tratando bem, sendo uma mulher de verdade pra eu, é muito melhor do que tá sendo enganado por você. Que você enganou os velhos tudo lá no Maranhão e quer me fazer de beija também. Mas não é de ser enganado por mim, do que com o tribo fuda esse aí. Sabe de uma coisa? Tomara que tu quebre a tua cara com essa mulher velha aí, tá? Ah, vai-te embora. Não venha procurar depois. Vai-te embora, cabona da peste. Eu não quero mais saber de você, não. Vai dormir que amanhã eu vou me encontrar com você, minha passarinha. Oi, cheio! Até quase na hora de encontrar com a minha passarinha nova. Meu Deus do céu! Como é que eu vou com essa merdinha, uai? Ah, mas vai ter que ir com ela mesmo. Vai tá dentro da bota que ela não vai aperceber nem. É possível que ela aperceba, né? Todo homem tem um pouquinho de chulé. Que problema, né? Acho que o meu chulé é de matar. Ela não vai sentir, não? Vai tá dentro da bota. Pronto! O melhor dia de todos! Melhor dia de todos! Jeca do mato, acho que vai dar certo com esse rapaz. O que a Raiza tá fazendo pra mim, minha irmã? Ela tá se marcando de sair com o nome. Eita, deu certo! Deu certo o que, minha irmã? Ah, mano, eu tô conhecendo um rapaz aqui na internet, sabe? Ele é um cara muito legal, muito trabalhador. Ele não é aquele menino de vagabundo, sabe? Ah, mano, eu tô nervosa, muito nervosa. Hoje eu tenho um segredo que vai acabar com a gente na mesma hora e vai ficar com um bom hábito. Ele vai gostar muito de truque só. Olha, pega essa cebola, come ela todinha que tu vai ficar com um hábito refrescante. Mano, mas não vou ficar com um hábito. Vai não, não vai não. Deu a cebola pra ela comer tudo. E quando esse cara chegar perto dele, ele vai sair correndo. Bom dia, minha patroa. Bom dia. Eu que sou o Jeca do Mato, essa pessoa que sou eu mesmo. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Você que é o namorado da minha filha? Eu conheci sua filha nas internet. Pois eu vou lhe falar uma coisa bem aqui. Pra minha filha namorar com você, você tem que ser um homem muito trabalhador. Porque minha filha não vai namorar com vagabundo. Ah, a senhora não se preocupe. Porque eu sou um homem muito trabalhador. Eu lavo cozinha, eu faço, insero. Eu cuido de bicho. Eu faço tanta coisa. Eu capino que a senhora pode até ver como eu sou um homem trabalhador. Pois tudo bem. É esse que minha filha tá precisando. Pra namorar minha filha, tem que me dar o dinheiro do frango. Quanto é esse franguinho? É duzentos reais. Eita, isso é um frango ou é um avestruz? É um frango porque aqui o frango é muito caro. E pra namorar minha filha, tem que ser assim. Então tá bom. A senhora compra lá o botanógrafo inteiro no seu bolso os duzentos. Realizou, mas pelo menos compra o frango, né? Raíssa, presta atenção, tá? Presta atenção com quem tu se mete. Tá ok? Porque tem que ser assim, minha filha. Namorou o dinheiro do frango, tem que tá na mão. E tchau. Tchau, tchau. Tua mãe é sempre tão braba assim. E você é tão caladinha assim. Posso ir no banheiro? Eita, meu Deus do céu, ela tá tão calada. Será que ela tá sentindo o meu chulé? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar essas meias da peste aqui. Eu não vou perder a minha passarinha por causa de chulé não, senhor. Espera aí. Eita. Você fica aí que depois eu abuso com você. Eita. 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 Tchau, tchau.